Um sorriso tímido, mas muito bem cuidado. A Luísa tem apenas 3 aninhos e já entende a importância da escovação. Para ela, estar neste ambiente é natural. Afinal, as consultas ao dentista se iniciaram desde cedo. E esse cuidado tão necessário nos primeiros anos de vida só foi possível graças ao projeto Bebê Sorriso e que faz parte do Sistema Único de Saúde. Foi em meados do ano 2000, eu trouxe essa ideia para o município, para o meu coordenador na época, porque eu trabalhava no Memei. Quando a gente trabalha no Memei, a gente tem crianças maiores, a partir dos 4 anos. Então eu via que o índice de CARE era alto. E trabalhar com criança não é tão simples. Tem todo um certo estilo para poder trabalhar, para conduzir essa criança para esse tipo de condicionamento e tudo mais. Então a gente tinha que começar em bebês. E aí a gente tinha o Bebê Clínica em Londrina. Eu trouxe essa ideia aqui para o município. Fui, fiz essa parte de atualização. Então nós começamos dessa forma. Chamamos dentistas que estavam interessados na época para esse trabalho. E a gente começou devagarzinho. E aí a gente foi se moldando com tudo isso. E depois fui para a Unicampo, fiquei um tempo lá. Me especializei mesmo em bebês. E hoje a gente está dentro desse programa, Bebê Sorriso, que já está aí há 22 anos, né? Para trabalhar com eles. O projeto tem como objetivo informar a população sobre a prevenção de doenças bucais nos bebês. Por isso, busca acompanhar a mãe desde o início da gestação. A importância é começar nesses primeiros mil dias do bebê. Então eu vou falar um pouquinho a importância desses primeiros mil dias. O que é isso? É você pegar os 270 dias de gestação dessa mãe, depois o primeiro ano de vida dessa criança e o segundo ano de vida. Isso é uma janela de oportunidade. A gente fala que é a chave ouro para isso, para essa criança levar para o resto da vida toda essa educação e saúde. Então a gente começa educando esses pais, essas mães gestantes, elas vêm para a palestra. A gente fala da importância da alimentação delas. Por quê? Porque a gente sabe, hoje em trabalhos, porque a gente só trabalha em cima de artigos científicos que deram certo. A gente não fala que o que a gente acha é o que existe de melhor. Então, essas gestantes, elas vêm, elas vão entender que esse bebê está sendo gerado dentro da barriga, existe um líquido que se chama líquido amniótico, que dependendo do que a mãe come, existe um sabor agradável, por exemplo, doce, quando a mãe ingere muito açúcar, ou amargo, quando ela come alguns alimentos que são mais amargos ou ácidos. E esse bebê, ele responde a isso. Então ele vai se condicionando dentro da barriga dessa mãe. Então eu preciso orientar essa mãe a diminuir o índice de açúcar. E a gente descobriu na pediatra, pelo SUS mesmo, que descobriu não. A gente estava desconfiada que ela tinha o frênulo lingual curto, não estava ganhando o peso tão esperado. Mas a gente veio aqui, estamos fazendo acompanhamento, ela está ganhando peso e não tem o frênulo curto. E para a Stephanie, esse processo de cuidar da saúde bucal dos filhos é extremamente necessário para que no futuro, problemas mais graves possam ser evitados. O meu filho veio à escola, fez o encaminhamento para ele estar começando a vir. Daí eu achei interessante e também gostei da parte do bebê sorriso, até então não deixei mais de vir. Em casa a gente escova logo após que acorda, após comer, após o almoço. Na escola ela também faz a escovação e após a janta. E se acaso tomar algum leite, alguma coisa durante a tarde também. E o programa deu tão certo que foi muito além dos consultórios odontológicos. É muito importante a gente salientar que é um programa muito abrangente, que conforme a doutora salientou anteriormente, passa pelas mães. O bebê ainda está lá, ainda para a gestante, orienta a alimentação da gestante, depois vai para o recém-nascido. E aí aquilo que a gente estava imaginando, da creche. É importante a gente salientar que esse programa continua na creche, com a orientação dos pais, dos responsáveis, orientando também as pessoas que trabalham na creche, que já estão cientes do programa e como agir. E também a grande importância que foi que nós conseguimos, num trabalho entre equipes, mudar até o cardápio da creche. Então a creche de Rio Claro, as creches aqui de Rio Claro, elas já têm um cardápio que é com uma dieta que é pouco cariogênica. Então nós conseguimos substituir alimentos por alimentos mais saudáveis e que vão deixar as nossas crianças com menos cari.